O rapa tá quieto porque ele sabe que ele nem faz isso Se eu fosse um pouco mais linda, baby Eu sei, 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 sei Eu não estaria aqui alone Eu sei que eu sou um pouco mais linda, baby Eu sou o que eu sou Você fez o que você fez Eu sou um grande amor, baby Eu sou o que você fez 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 Amém. 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 E nem foi onde eu falei, foi depois, mas tudo bem. Ganhei o almoço.